Ontem, dia 11 do 11 de 2018, a comemoração de 100 anos do término da Primeira Guerra Mundial. Foi o chamado armistício, que quer dizer deixar as armas de lado. Foram quatro anos de carnificina e tudo começou com o conglomerado alemão, austríaco e húngaro. Contra a Grã-Bretanha, que era o Reino Unido, França e Rússia. E nesse processo, toda a Europa foi redividida. Somente a guerra acabou quando os Estados Unidos entraram na guerra em favor da França, da Rússia e do Reino Unido. Porque, do lado contrário, tinha o grupo otomano, nazista, pré-nazista, que Hitler já estava lutando como cabo nessa guerra. E, ao mesmo tempo, austríaco e húngaro. E aí os Estados Unidos entraram e a balança ficou pendente ao primeiro grupo. 15 milhões de mortos em quatro anos. 15 milhões de mortos. Sendo 10 milhões de soldados. Uma verdadeira carnificina. Em nome de quê? Do poder. E parece que, até hoje, os ecos daquela guerra ainda são sentidos por todos os lados. Quando a guerra acabou, os soldados voltando, as mulheres tinham já assumido o papel importante dentro de casa. Não havia um lar que não fosse destruído. E, ao mesmo tempo, os homens voltaram, com aquela visão ainda muito forte do homem como centro de tudo. Mas eles voltaram sem condições de decisão. Entraram em depressão. Foi uma onda de divórcio terrível em toda a Europa. E, nessa situação, houve também uma divisão geográfica. Surgimento da Tchecoslováquia. Surgimento da Yugoslávia. Que, até hoje, não são bem resolvidos. Porque foi um sérvio que atacou primeiro, matando um presidente, o diretor do conglomerado austríaco e húngaro. E, agora, na comemoração dos 100 anos do final da guerra, o presidente da França atacou o presidente dos Estados Unidos. Atacou o nacionalismo da Hungria. Atacou, também, posições tradicionais. E, ao mesmo tempo, houve uma resposta, principalmente via rede social, porque é o que está fazendo agora, né? Por parte do Donald Trump. E, ao mesmo tempo, também, por parte dos outros presidentes. A gente fica imaginando. Mataram 15 milhões de pessoas na Primeira Guerra. Mataram milhões e milhões na Segunda Guerra. Isso aí não serviu de lição para que eles possam dialogar e deixe, ainda, os resquícios da Primeira Guerra e da Segunda Guerra jogarem mais tinta e, ao mesmo tempo, nuvens de insensatez nos tempos de hoje. O que pode acontecer? Se as pessoas não mantiverem a ação de dialogar, a guerra, ao que parece, não terminou. E o armistício deve começar, também, pelas palavras, em que as pessoas deveriam unir, ao invés de destruir e dividir. Mas eles são chefes de grandes nações. Será que eles não entendem isso? Ou nós, pequenos, é que devemos ensinar a eles como agir dessa forma? O mundo precisa de uma chance verdadeira de pacificação.